Cristiano, até que ponto os códigos de defesa do consumidor podem realmente defendê-lo? Porque como eu comentei na pergunta anterior, há muitas reclamações, muitas insatisfações que o pessoal bate lá e reclama, até que ponto as operadoras também conseguem atender essas demandas? Primeiro eu queria saudar todos os convidados, aqui agradecer o convite em nome do PROCON. Eu acho que o tema é extremamente contemporâneo, nós tratar, digamos, é o tema do momento, de falar sobre telefonia. Com relação inicialmente a essa questão da privatização, eu percebo que nós temos um descompasso, no período em que houve a privatização, nós trabalhávamos com a ideia da universalização, que se formos analisar, digamos, sumariamente, ela até ocorreu, digamos, no acesso a todo mundo ter o serviço de telecomunicação. O problema é que houve um descompasso nesse período e com a privatização também, nós tivemos a criação das agências reguladoras, que no caso da telefonia, nós temos a criação da Anatel, enfim, e por consequência a Energia Elétrica, a Anel e todas as outras agências que nasceram, pelo menos na base legal, com a função de justamente regular esse serviço, de fazer com que a qualidade, com que a prestação do serviço de maneira contínua pudesse ser garantida ao consumidor. Então esse descompasso que ocorreu é um pouco o saldo que nós estamos tentando resgatar hoje. O que na verdade nós passamos a consumir mais, como o próprio Plano Nacional de Consumo e Cidadania lançado esse ano, ele diz justamente isso. Nós passamos a consumir mais, hoje nós queremos consumir com mais direitos. Ou seja, não basta apenas ter o acesso ao telefone celular, poder, digamos, fazer parte dessa leva de 270 milhões de linhas de telefone móvel habilitado, se nós efetivamente lá onde moramos, onde residimos, não conseguimos acessar pelo telefone a internet, não conseguimos falar, o sinal cai, quando nós andamos pelas estradas não conseguimos falar, é baixa qualidade. Então, o que nós procuramos hoje, os órgãos de defesa do consumidor, é justamente tentar fazer com que esse vazio que ocorreu, desde o processo de privatização, em que a meu ver, uma visão extremamente parcial de quem atua justamente na defesa do consumidor, houve apenas a proteção do interesse econômico. É sabido que hoje essas empresas, digamos assim, têm lucros vultuosos, não é pouca coisa, boa parte delas, inclusive, com capital internacional, enfim, e que ganham muito dinheiro. E, a meu ver, as custas, digamos assim, deste serviço de péssima qualidade que é entregue ao consumidor. Então, essa é um pouco a percepção. E nós que atuamos lá, até no balcão de atendimento, atendendo a reclamação individual do consumidor, percebemos que esse atendimento é apenas, digamos, a ponta do iceberg. Nós vamos combater as causas do problema. Como é que se combate as causas? É efetivamente garantir que esse marco regulatório possa ser revisto. Eu não acho plausível que nós hoje possamos aceitar que a cobertura dentro da zona urbana seja o mínimo de 80%. Se vende celular indiscriminadamente, se vende linha em qualquer lugar. Mas o consumidor se sente enganado com a propaganda dessa inserção de novas tecnologias, que não acontecem e não facilitam em nada a telefonia tanto móvel quanto fixa. Até porque um tema que eu tenho debatido muito é que, digamos assim, até para a percepção do senso geral do consumidor, aquilo que é ofertado como ilimitado, como infinito, como sem fronteiras, me leva a crer que aquele serviço funciona em qualquer lugar, a qualquer distância. E não é isso que acontece na prática. Então, não são raros os casos em que, digamos, nós compramos ou contratamos um serviço e que, na verdade, depois nós vamos perceber lá quando vem a primeira fatura, de que não era tudo aquilo, ou que era metade daquilo, ou que eu só tenho que cumprir até 80%. Se você for viajar, você não vai ter sinal. Enfim, então tem um vazio que precisa ser recuperado, tem um período que, digamos assim, não estou desconhecendo por completo os avanços que nós tivemos e esse aspecto, digamos, de elevar o acesso a todo mundo tem que ser reconhecido. Agora, a questão da qualidade, a questão da prestação do serviço com a qualidade necessária é, digamos assim, o grande gargalo que nós enfrentamos no setor das telecomunicações. E no dia a dia, de que maneira as operadoras de telefone atendem as reclamações dos consumidores? Para elas interessa muito mais resolver a situação e manter o cliente ou a demanda é tão grande que se eles perderem um cliente não acontece nada? Acabam vindo mais 10 logo atrás. Veja, aqui nós temos um dado que nos leva até a uma análise contraditória. Hoje os PROCONs têm o índice de solução dos problemas, isso no geral, e telefonia não foge a regra, de que a cada 100 consumidores que vão ao PROCON com alguma reclamação, 90 deles resolvem o problema no processo de mediação, ou seja, através de um contato que o atendente do PROCON faz com a empresa e acaba resolvendo o problema. Isso me dá uma satisfação porque o consumidor teve o seu problema resolvido, mas ao mesmo tempo me leva a crer que se é tão simples resolver, por que lá na origem do problema não é resolvido? E mais nesse índice de resolução, quantos desses voltam a ter problemas no segundo momento? E o índice, digamos assim, e o número geral de consumidores que realmente têm acesso ao PROCON, ou que vão ao PROCON, nós temos 80 municípios que têm PROCON no Estado, e quantas pessoas dispõem de um tempo para ir reclamar, gastar talvez um turno de trabalho? Então, é muito fácil trabalhar com essa lógica, num universo de 270 milhões de linhas de telefone imóvel, se tiver 10, 15, 20, 100, 200, 300 consumidores que reclamam por dia, resolva o problema daqueles e o restante que não reclama paga quieto. Eu acho que o Cristiano tocou num ponto importante, falando do descompasso entre a privatização de fato e a criação de regras. Então, a privatização de serviço é fácil, privatiza a venda, agora você controla. Mas a criação de regras e a proteção do consumidor, eu acho que ele usa um bom termo, dá um descompasso ainda. Apesar da cobertura ser universal, as regras e até a própria atuação da Anatel, a gente tem até que justificar a Anatel, é das agências mais atuantes na proteção do consumidor, no atendimento ao consumidor, ela ainda é uma das que, até porque lida muito, pressiona muito, é muito pressionada pelos consumidores. Então, eu acho que é o avanço, onde pode-se dar o avanço? Justamente nessa direção, na relação dos consumidores com a Anatel e da Anatel com as empresas. Tem que ter melhores regras aí, regras e mais, a Anatel tem que ter como justamente punir ou sancionar, ou dar algum incentivo para que as empresas cumpram esses contratos. Porque hoje ainda, não tem casos específicos, mas multas que não são pagas, ou penalizações que ficam sendo proteladas. E um dado importante nesse debate, há um fundo de universalização dos serviços de telecomunicações, previsto na lei geral, que até hoje não se teve de uma destinação para ele. Então, uma parte, quem paga a conta do telefone, vê lá. Tem o FUST, lá no fim da conta, tem lá um 0, não sei o que por cento de que você está pagando, é um fundo para quê? Em tese, ele foi criado para que o serviço de telecomunicações seja expandido para o Brasil todo. A ideia está presente, mas o dinheiro não saiu, está lá até hoje nesse fundo, sai a conta gotas. Então, há muito que se avançar nessa área, da relação com a agência, com o novo ente regulador, que antes era o Estado, agora é a Anatel. O contato dos consumidores com a Anatel e a relação da Anatel com as empresas, que muitas vezes recebe crítica de que a Anatel é muito, protege, está muito mais atendendo o interesse econômico das empresas do que dos consumidores. Ah, então, diz que a Anatel é contra os consumidores. Não, mas, de certa forma, está meio capturada pelas empresas. Mas, num primeiro momento, as empresas já deveriam ser punidas só pela falta de contrato na contratação de uma linha telefônica e uma propaganda enganosa? Na verdade, elas são, em certa medida. Por exemplo, nós do Procon temos vários processos administrativos que acabam aplicando sanção, multa. Agora, na verdade, eu tenho entendimento de que aqui não reside justamente a resolução do problema. Nós temos a percepção de que, mesmo ocorrendo o processo de privatização, e aqui, no caso da telefonia celular, é uma permissão, digamos, do serviço, o serviço não perde a natureza de público, as telecomunicações. Então, é o Estado que presta por um terceiro. Então, o Estado não se desincumbe dessa responsabilidade de justamente cobrar pela qualidade, pela boa prestação do serviço. Então, essa natureza. E a pressão da sociedade que ocorre por meio de diversas CPIs e da própria organização da sociedade, no sentido de querer qualidade, é um elemento extremamente interessante nesse momento, porque vai compelir também a própria agência, a talvez ter uma atuação um pouco mais vigorosa, e os próprios entes governamentais também a entender que não basta apenas universalizar o serviço, tem que entregar com qualidade. Esse ponto é fundamental. Nós temos hoje uma evolução, na verdade, da situação da privatização. No primeiro momento foi feita a privatização, foi buscada a universalização, se tentou, enfim, expandir esse serviço para onde o Estado não atuava, e agora que esse serviço, em tese, já está expandido, a gente realmente pode buscar uma regulamentação melhor onde não está funcionando. Passados 15 anos já desse período de privatização, uma das funções da agência reguladora é justamente visualizar onde que o Estado não está agindo, de modo que ele possa repassar novas regulamentações para as operadoras envolvidas, de modo que elas possam prestar um serviço adequado ao consumidor. O nosso sistema hoje de defesa do consumidor, e acho que o senhor Cristiano pode falar tão bem quanto eu, ele visa justamente a proteção dos direitos que o consumidor adquiriu ao longo desses anos e que se resguardou como um direito fundamental na nossa Constituição. Se a gente busca isso, o Estado tem que estar sempre observando como pode ser feito, quais são as medidas que nós podemos adotar para que os consumidores tenham efetivamente seus direitos atendidos. E uma das etapas que a gente pode fazer para isso é visualizar de que modo que essas operadoras de telefonia estão agindo, que contrariam efetivamente os consumidores. E aí buscar as vias adequadas para sancionar as práticas que são consideradas contrárias aos direitos dos consumidores e fazer ajustamentos em relação a práticas que eventualmente hoje não tem nenhuma regulamentação que proíba algumas delas que estão desenvolvidas, mas que a gente sabe que não são as mais adequadas para se prestar um serviço, que é o serviço de qualidade que o consumidor espera e muitas vezes não tem em determinadas regiões. Vamos falar sobre essas práticas abusivas depois do intervalo. Nós voltamos já com o programa Mobiliza. Mobiliza.